Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro eu quero parabenizar o vice-presidente Fabinho por ter coragem de desobstruir uma pauta que está aqui há tanto tempo que é a reforma política. Ou se faz reforma política de uma maneira democrática ou não faz. Não adianta deixar um pacotão aqui a sociedade brasileira querendo saber quem é que vai aumentar gastos públicos votando a favor desse fundo, quem é que vai acabar com partidos políticos que se coligavam e aí pelo menos ou para ganhar ou para perder o Fabinho teve coragem de colocar isso aí e a gente votou contra. Mas nós, eu peço por oportuno, senhor presidente, para fazer aqui dois registros e pedir que dê divulgação pela importância de cada um. Aniversário de 122 anos da idade do padre Luiz Couto, a cidade de Petrolina. O município de Petrolina, 122 anos de glória, de crescimento, de desenvolvimento. E eu quero, com todos os petrolinenses como sou, porque me recebeu ali há 40 anos, deixar um grande abraço para todos e procurar através de todos os colegas, principalmente os pernambucanos, ajudar o prefeito Guilherme Coelho lá, aliás, o Miguel Coelho, na mobilidade daquela tão importante cidade, daquele tão importante município. E o outro, por fim, pedindo também divulgação, presidente, é que essas privatizações que estão sendo propostas pelo governo, elas devem ser analisadas de uma maneira bem criteriosa, porque, segundo o levantamento, só aeroportos que estão para serem privatizados, eles têm um patrimônio registrado de aproximadamente meio trilhão de reais, 500 bilhões de reais. E, pelo que se sabe aí, no março vai se conseguir privatizar por 50 bilhões, 10%. As dívidas desses aeroportos são muito grandes também, e elas irão ficar para o tesouro, para o povo. Por isso que a gente não vai permitir aceitar. Eu quero, não apenas contra a privatização da Chess, também colocar a minha posição contrária à privatização de aeroportos. E, dentre esses aeroportos, já que Petrolina completa ano, o aeroporto de Petrolina está no rol de privatização, e nós não vamos aceitar. Nós queremos o aeroporto de Petrolina da maneira como está. Petrolina, parabéns pelos 122 anos, e parabéns, Petrolina, também, por manter o aeroporto público da maneira como está. Obrigado, presidente.